Do Vscijiro, que é do Vsci? Só tenho uma coisa a dizer sobre o Vsci Nada contra ele, não sei o que é Só tenho uma coisa Aceita que as pessoas façam piadas com o Paysafe Porque eu acho que se tu fizeste piadas com o Paysafe Kart No chat dele és banido Eu nunca fui banido, por acaso o canal dele Eu nunca experimentei, mas eu acho que sim Podes ser banido Eu também Pago o Vsci, também é daqui da beira Também é daqui da beira Eu conheço pessoal que andou, não andam com ele na escola Mas andam na mesma escola que ele Portanto, já Andam a Tagovski Um gajo Que não tem nada a dizer, por acaso Ora bem, Ricardo Se fosse a ti, saia agora, porque eu ia falar um bocadinho sobre Enfrentamos um boss importante E agora Prontos Eu não consigo aguentar Mano Olhem para este cenário Eu vou passar assim devagarinho Mano, este Este Eu não sei Isto é muito lindo Ora bem, para esta homenagem Ok, temos que prestar homenagem ao Taro Para isso Nós temos que dar de froscas E provavelmente Por aqui Vamos ao responder uma mensagem Vamos ao responder uma mensagem Deixa-me só até desligar o Vifi E vamos continuar Vamos lá então para o Para o Kona Na Kona Não é Kona Eu até ia dizer que isto é melhor Mas eu nunca experimento tanto Ora bem, deixa-me só dar cabo isto Não Espera aí, não, queria fazer aqui uma coisa também Espera aqui, exatamente Ora bem Como isto Para dar XP Neste caso Comer dá XP Só tomar banho e já aparece Ok, vá Guetta Até logo mano Vou banhoca Ora bem, nós já apanhamos aqui algumas coisas Temos uns templos das flores O que é que vai ocu- O que é que vai ocu- Olá Tsuki Pois faz sentido que isto era relacionado a ela Isto é aquele carro da Hyundai Sim, anda Kona É o Kona Kuchu Ah, giro Olá Tsuki Como é que vai isso? O Kona Saudades da Kona Para quem não sabe O Kona É um carro mesmo Não se chama Kona Cá em Portugal chama-se Kawai Com W Não com W É porque O pessoal da Hyundai Olhou para cá para Portugal Olhou para o nome e disse Hum, nós não podemos pôr este nome Se não temos este nome Vamos virar alvo de chacota Ou seja K Eu não sei se é em França Ou noutro país qualquer O nome não é Kona E sim Kawai K E lá noutro país qualquer Eu não sei qual é por acaso Ah É uma história engraçada Mas se vocês procurarem bem Que é um carro bastante comum Calma isto está Isto foi bastante alto Hum Mas há um Mas se vocês virem com atenção Que o carro é comum E temos a máscara de Taro Ok Nice Só podemos ter uma Hum É relativamente comum E ainda encontram alguns Que diz mesmo quando Não queres ir Ora veja Temos aqui as máscaras Está boa Comer das XP Em que nível Em que nível estaria Ah Apói Se comer das XP Em que nível Tu estarias Quintas É pá Eu já teria dado reset Para aí umas 3 vezes E continuaria com mais nível Que vocês todos Provavelmente Percebemos que eu sou muito gordo Em que nível úde Apói Por que eu ocupo assim tanto nível na vossa vida Ai quase adiós Olá Olá ålá Jedi Porquê problema Olá Jedi Vai ter aqui um Um bibichinho roto E tu? Ai! Over 9000 Olá, Jedi! Como assim? Ah, Jajão! Ah, Jajão! Jajão! Espera aí, dá para acertar ali? Tudo não é? 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 Como é que está essa viagem, Jedi? Aro resta com seus irmãos agora. Eu imagino que a corrupção da floresta tem que ser fechado também. Eu sei que o tempo foi para o Beny e Saia continuar com seu irmão, mas... A floresta não vai ser a mesma sem eles. É natural construir uma conexão com os espíritos que nós ajudamos. Nós deixamos uma parte de nós mesmos quando eles continuarão. O caminho de um espírito guia é um alunos. Ainda há trabalho para ser feito se você desejará chegar no chão. No chão e no chão. Um pesquisado woodsmith que uma vez viveu na nossa cidade. E construiu estruturas além da imaginação de qualquer um. O chão é uma forma de ser fechado. O chão é uma forma de ser fechada. Ainda há trabalho para ser uma forma de ser fechada. Que é o meu designer O meu designer Se está a falar dos emotes É o Lince-sensei Eu vou pôr aí já O Twitter dele Lince-sensei Ele está agora um bocado Ocupado com Com um jogo E com outros projetos Mas Se deres ali um Um hitzinho Vocês podem chegar lá E tal Está aí o O Twitter dele Se preferis o Insta Eu já mandei também Que eu sou uma máquina Lince-sensei Pumba Está aí Prontos Vê se Se lhe deres um hitzinho Sim Obviamente ele cobra Entrei no canal E apareceu o aviso Este canal é indicado Para maiores de idade Fiquei tipo Bro Já entrei várias vezes Já sei O que é que é Essa gasta Se calhar Deves ter limpado os cookies Ou alguma coisa do género Não sei Não sei Mas Já Eu não sei se um dia Tiro isso Mas às vezes Eu mando umas caralhadas Mas não é muito comum Mas sei lá Não sei Eu deixo isso Só porque sim Só cara De quintas É mais 18 E há Pordográfica Ok Máscara de Adira Ok Uma nova pessoa Que nós vamos andar À procura Que é este Woodsmith O artesã O artesã É uma gaja Acho eu A artesã É madeira Usa a máscara Da Woodsmith Para abrir A barreira espiritual Esta tradução Foi custom made Quando tiras a máscara Nunca Não sei Não sei Muito dinheiro Anda lá Estou cá a pagar Mas não Não tiro tão cedo Não tiro tão cedo Se algum dia vou tirar É Não apetece Talvez Quem sei Vou deixar o lucro Deixar o lucro Boa E voltar ao jejum Ok Bom visionamento De animes Bom visionamento Melhor não Cair Cursed Demi o autocorrect Fogo Cheijão Agora bem Abrir aqui a porta Oh Pumba Querem uma jersey de jeito Pumba Oh Again Usem o código Este aqui Para vocês poderem Me alimentar Um bocado Lurk Lurk Oh Google Lurk Deixar no lucro Vou deixar aqui O forex Lá Ah Piadas mais velhas Caminhava Aquela coisa Ah Bem parecido Está bonito Está muito giro Eu estou a gostar Bastante O file Até agora O jogo tem Surpreende-me muito Pela positiva Está espetacular E a mídia Está toda a adorar Também o jogo Muito obrigado Fale Pelo osso Tem inimigos aqui E carago Já Carago Já Este bicha Puta puta Peraí Deixa-me baixar um bocadinho O som Desculpem 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 Ah Segui para aqui Está muito sensível Este slider Ok Está bom Não Deixa-me estar Toma Acertar nos amarelos Acertar nos amarelos Dá mais dano Toma Chupa Anda Ataca-me Isto é Dark Souls Agora Esperaí Ora bem Ah é assim que tu queres Está bem Anda cá Ixi Boa Bom desvio Ah devia ter usado o foco Tenho que usar mais vezes o foco Este Perdei para SOP Desviei mesmo bem Oh meu deus Ok Rápido Ok Acertar ali Está bom Não Morri Primeira morte De hoje É o que dá Não jogares o jogo durante algum tempo E depois de nada Ah Vou voltar Ai 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 Vamo lá então Imorreu Não tenho aqui o Imorreu Infeliz mesmo Mas tenho Onde é que eu estou? Só tenho Tenho mais algum Brasileiro? Não não tenho Só tenho mesmo este Ok Vamo lá então Toma lá Toma lá Bonito Bonito Ah o Bonito também é Brasileiro Pois é Verdade 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 Bonito Que anda Bonito 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 é bom Rest em Peperonis Rest In Filho da mãe Não tive reação Tá bem Tinha um olhar grande Leva com isto nas fuças Um desvio Exatamente Foca no olho Ah Mesmo com o foco Eu falhei o olho dele Não tenho olho para isto meu Isto está horrível Estas pedras também Jesus fucking Christ Ah Anda cá Aproxima-te Anda lá Usar estas bolinhas Tentando explicar um bocadinho O gameplay do jogo Nós temos uns bichinhos Que é os ROT Que funciona um bocadinho Como o nosso XP E também como ajudantes Estes bichinhos Eles quando nós iniciamos a batalha Eles ficam com medo E consoante os golpes Que nós damos Nós damos-lhes confiança E quando chega aquela bola Que está ali do lado Do lado esquerdo Em baixo Aquela bola amarela Quando completa Nós podemos usar Um ataque especial Que usa os ROT Seja uma seta Ou seja um golpe Mesmo de espada Nossa Bastão no caso Também podemos usar Os bichinhos Para morrer Porque nós sou muito mau Podemos usar também Para mandar para ele Para o inimigo Ele fica muito A levar um bocadinho de dano E também Bastante Encomodado com esses bichinhos Para distraí-lo O que é que isto faz mesmo? Ah já começamos com um As flechas do ROT Ok Tenho dinheiro para alguma coisa Aproveito O ataque no ar Melhoria disponível Pode ter 5 flechas Atirar inimigos presos A sua flecha se dividirá Ok Isto é importante Isto é fixe Comprar E também temos este sistema De upgrade E vamos apanhando coisas Com Acho que aquilo Se chama-se karma Mesmo Karma Olha os dentes de leão Aqui no ar Fixe E também Temos um dinheiro Que é para comprar chapéus Podem ver que eles Têm chapéuzinhos Isque e máscaras E tal Este aqui é exclusivo Quem fez pré-reserva Que é basicamente o polo Para o lançamento do Kena Eu fiz pré-reserva do jogo Fui inserir fazer pré-reserva deste jogo Porque eu fiz a pré-reserva E dois dias depois o jogo foi adiado Foi um bocado triste Mas sinceramente Eu vi que feliz que eles tenham feito Porque pá Eu gosto Eu não Não me importa que os jogos sejam adiados Pelo menos Sabemos que eles vêm com qualidade Olha vai se lixar primeiro? Agora vamos usar este gajo E vamos usar este poder Ou seja Se nós dermos setadas no gajo Ia Não, mas isto é útil Podemos matar vários bichos ao mesmo tempo Isso é legal Ok, vamos fazer isto outra vez Espera aí Toma Falhei, fuck Ok Vamos dar alguns golpes Este bicho faz-me muito lembrar Bichos de Dark Souls Que é um bocadinho mais de espera Mas este jogo é bem mais rápido que Dark Souls Que eu prefiro Por isso é que eu não sou de Dark Souls Porque dá um jogo um bocado lento Pelo menos o primeiro que foi o que eu joguei Mas é Isto aqui já foi um boss Esta parte que é engraçada É tipo o Hollow Knight Não, Hollow Knight não Há outros jogos que tem assim O nome é tanto Hollow Knight Eu não sei Estou confuso Estou confuso É Esfarmo muito Toma Toma Ok 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 Calminha Nós conseguimos passar por este bicho Oh, espera aí Põe aqui uns dinheiros Isto é para os chapéus Os dois estes cristais Vamo lá então Não devia ter feito isto mas prontos Não é mal Toma lá um headshot Boa Dá-me bem de ango do avatar Sim 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 Muita gente fala disso Muita gente diz que este jogo faz muito lembrar a avatar, a lenda de ango Eu concordo A vibe é muito parecida E se ori Eu falhei profundamente Faz muito lembrar a avatar Faz muito lembrar a ori E essas coisas E dois vezes... Tá mal hoje Não me preocupes eu compreendo Eu também sou assim Toma Calma Toma Ah Não tenho visão para aquilo Não não tenho Fuck Ah Esqueci-me que aquilo volta também É um bumerangue É um bumerangue, não é? Onde é que deve... Não sei... Existem umas plataformas que tem uns mochos Não sei onde é que estará É um bumerangue É um bumerangue É um bumerangue Todas que isto Isto é um bumerangue Dá-nos pontinhos Não bates contra a parede do bicho Rote Isto é basicamente um rote puro Acho que é isso que eles chamam Agora Tem aquela pedra que eu não sei se dá para partir com isto Com isto, com este bicho Ah dá para recuperar ali Que giro o tempo Eu tenho que controlar o bicho com o stick direito E controlar a kena com o stick direito Estás a ganhar isso porquê? Porque dá-me pontos daqueles para os upgrades Por isso é que eu reguei Não peguei Não fez nada Boa Dá... Aqueles pontos que são tipo um... Um circulozinho Uma espiral Prontos Dá esses pontos O que é bastante bom Por upgrade Ora bem Vamos então meter isto aqui O scroll aqui está um bocado esquisito Também o... Isto está lá longe Está todas as travadelas NÃO Ah é melhor acompanhá-lo Vamo lá Vagarinho Eu gosto de jogar este jogo Vagarinho Ir apanhando as coisas Olha vamos ali para mim Assim é Estou constipido Por acaso não Toma Dá-me coisas Muito dinheiro para os chapéus Que é quando passaste as ervas Os bichos Fez fluxa-me as plantas Ah exato Aquelas plantas que estão aqui As suas plantas aqui Só que estas aqui eles não conseguem comer Mas há umas que eles conseguem Que são umas roxas Essas aí também não Renda-me pelo caminho Iaia Iaia verdade Parece que faz para o pin Vêem ali Não sei se isto é problema do jogo Ou se é mesmo real Não não é mesmo do jogo Ó Vão aparecendo plantinhas Ora bem vamos então regar ali Ok Ok Está curado Mais uns pontos XP é bom De quantos mais upgrades melhor Exatamente Depende é que dá assim Mas é normal porque isto é fácil de se fazer Deixa-me ver o que temos mais aqui Ok vamos então explorar esta cidadezinha nova Usamos rot Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Se isso é bom ou é mau, não muda nada a gameplay, só fica tipo.... É o resumo do jogo em geral. Ai, 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 tão bobo Mas é Tem que ter alguma coisa Abrir O chapéu? Não, ok, só dinheiro Mas não é, pessoas Eu estou agora, neste momento A postar basicamente Três vídeos por dia Ok, no Youtube Eu sei que é um bocado loucura Mas por acaso eu adiantei muito no domingo Que nós temos É bem, três vídeos Não são vídeos originais Mas são basicamente os vozes Divididos de meia e meia hora Do Kena E do Deltarune Chapter 2 Portanto, se vocês quiserem por algum motivo rever a série Ou alguma coisa do género Está lá para vocês verem Estão à vontade Deixem lá, se quiserem o vosso sub O link está aí embaixo Do Youtube Naquela barrinha logo inicial Podem lá dar um sub se vocês quiserem E também anda a lançar O reels O normal O reels não O short do Youtube É o TikTok lá da zona Que é muito giro Gosto bastante E sou fan Mas eá O que é que eu vou fazer? Vamos explorar mais aqui alguma coisa Não sei O que é que eu tenho para apanhar Tenho um chest especial Ok Tenho um chest especial Tenho condições Derrota os inimigos Antes de eu ter para cabo Toma, já foi Eu odeio estas bolas Estas bolas Estas bolas De energia Ao menos com a Com o arco É fácil de Ok, toma Não Não, toma Ok O mestre Conseguiu uma conquista Ok, calma Usaste este poder Porque é muito mais forte Ok E está feito Ok Cama Este foi fácil Há uns que são muito mais difíceis Existem uns que é tipo Matar não sei quantos bichos Sem levar as dano Isso é muito mais difícil Agora com o tempo É só usar bem os poderes Consegues Bumba, mais dinheiro Bumba, mais chapéus Ajudo o Woodsmith Ok, mas como é que eu vou ajudar o Woodsmith Eu não sei onde é que ele está Deve ser por aqui por cima Talvez Ah, está aqui o Teleporter Ok, nice Eu fui dar uma volta Dos diabos Em vez de simplesmente Ir pelo caminho principal O que é bom Porque assim eu posso apanhar coisas Não, foi só os Rot a spawnarem Ok O que é que temos aqui Aqui temos uma parede De infecção Ah, está aqui o sítio dos mochos Ok Ok, ok Onde é que está o mocho que eu encontrei Está aqui Existem umas coisas dessas Eu nunca libertei nenhuma Que é basicamente se encontrar Entre as estátuas de mochos Vocês podem colocá-las Aqui Vou ver Não, no caso Nem podem ir para sempre Eles vão levar Onde é que eles estão? Estão a ver ali o mochete Teretere Teretere E bem-vindo-se a vida E esse que anda também Oh, mais um mocho E bem-vindo volta E bem-vindo volta baguete Que anda baguete Como é que vai isso? Toma lá Um pé Eu estou hype Não sei o que é que se passa Eu estou Estou cheio de energia Porque é estranho Porque eu tive um dia de trabalho Ainda tive outro compromisso E estou aqui Jesus rei Andá lá Vai lá Pá, por aqui Está-se muito bem Está-se bem Tuas linhas Forças Eu acho que toda a gente Que jogou o jogo Até agora Está a adorar A maior parte do pessoal Que diz tipo Queixas É mais tipo Ah, este jogo Vinha a ser mundo aberto É mais isso Mas o resto Eu acho que está fixe Desta maneira Estou biado Estou Estou Eu me vi cafeína Não, eu bebi Uma meia de leite de manhã Mas não me vi Quase cafeína Nenhum Deixa eu ver se eu encontro Outro moncho Acho que ele deve estar Aqui à beira Eu acredito Aqui não deve estar Porque tu saltas E os rots Não conseguem saltar Com uma coisa na cabeça Mas tem aqui Um chest Que tem o que é Isto é um chapéu de gato Meu Deus Este jogo acabou De me impressionar Ainda mais Que fofo Oh meu Deus Um chapéu de gato Yes Eu não vou Calma, ainda não vou Para o caminho principal Que é explorar primeiro Um chapéu de gato Cute É a favor Até me veio uma lágrima ao olho Coisa linda A única coisa que não gosto De jogo É a mecânica de movimentação Dos rots Quando é para destruir uma infecção Qual Aquela tipo Que é Como se fosse uma minhoca É realmente É um bocado esquisita Teres de controlar Com o right stick Onde é que está Está aqui à beira Sim, aquela ali É um bocado esquisita Ah, está aqui o último mocho Noice Não sei o que é que isto faz Mas vamos ver Vamos já descobrir Mas é um bocado esquisita Aí, ah Te controlares com o right stick Mesmo assim Está bem pior Ah, pois No teclado de errado Acredito que sim Onde é que eles estão? Ah, estou aqui Nada, despachem-se Caraças Trabalhem Dinossauro Ah, é para ganhar um chapéu novo Chapéu dinossauro E ganha careca com o bigode, mano Se bem-vindo Ai, a caralho Chapéu de dinossauro Estou feliz Finalmente Um chapéu de dinossauro Ora bem Vamos para o caminho principal Já chega É que eles temos muito tempo Para fazer coisas aleatórias Vamos para o caminho principal É para aqui, acho eu Olhem para a arma Eu estou para ver Quantos rotos é que nós vamos ter no final Olhem para a quantidade Que nós já temos Ok, aqui ia para usar a máscara Não quero me sentar Olhem para a quantidade É para isto Espirra Olha o Covid Quantas relíquias já tens Como assim relíquias? Relíquias? Boa pergunta Vou estar a falar dos espíritos A dire Ou está a falar das melhorias Eu não sei o que é que são as relíquias Eu já não me lembro Mas tens de liberdade para explorar Exato, exato Exato É semi-mundo aberto Mas não é um dinossauro carro Infelizmente não é um dinossauro carro Eu já vi um dinossauro carro à venda Eu já vi É na lope São cinco paus Vou fazer uma donation de gol Vou cagar nesta Vou fazer uma donation de gol Cinco paus Que é para cobrar um dinossauro carro Fogo Vou fazer uma donation de gol É É Relíquias do gajo Ah, já consegui todas Já consegui todas Ui, está ali uma coisa azul Pela um chest Ah, nice Já passei a essa parte Passei mesmo há pouco tempo Eu não sei como é que isto se parte Não é que a martelada dos bot Com o arco Flecha do bot Não acontece nada Será que é um ataque para baixo Talvez Não sei Não sei como é que chega ali em cima Deve ser por outro caminho Vou ao aumento Ah, não chego Deve ser um upgrade Para a frente Se há um upgrade Vamos apanhar Agora Tem muitas pedras aqui Deve ser um upgrade Deve ser mais poder 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 Energia não flutuou aqui Há muito tempo Há muito tempo A terra está começando a curtir É isso que você faz? É isso que você faz? Meu nome é Kena Eu me ajudei Benny e Saia Eu me ajudei a liberar Taro Eu estou no caminho Para ajudar o woodsmith Você conhece ela? Sim Eu sei Adira Ela era um grande woodsmith Deve ser mais poder Deve ser mais poder Eu posso dizer que você tem uma forte conexão A leste do espírito Deve ser muito forte Você pegou a mesma energia Que por conta das ruas Deve ser o que você Trage ver a esta área Com o foco, você pode agirar essa energia. A sua bomba deve provar útil em apoiar toda a tecnologia de novo aqui. Você precisa reparar os mecanismos de poder para abrir o passivo. Vê uma olhada lá e veja se você pode fazer as coisas funcionando. Vê uma olhada lá e veja se você pode fazer as coisas funcionando.